O que é que o marketing é para mim? É o poder de influenciar os outros. Ponto. E tudo na vida é mágico. Eu tenho um professor na faculdade de Química Orgânica que dizia que tudo na vida era química. De facto, ele tem alguma razão. Hoje, quando voltar a encontrar, passados estes 15 anos, vou dizer que tudo na vida é mágico. Porque, de facto, tudo na vida passa pela capacidade de influenciar nos outros. É um objetivo muito claro. Também não vale a pena ser muitas considerações do marketing. O que é este? O objetivo é ajudar a dinheiro. Toda a gente tem este símbolo, não é? Toda a gente tem este símbolo. O objetivo do marketing é muito simples. Nós queremos influenciar os outros para obter a sua experiência, para ganhamos dinheiro. É isto. Estamos a falar de um negócio. É preciso ser claro para tudo o que se fizer do ponto de vista do marketing. E tem que se dar a devida importância à comunicação, à publicidade, aos perfis de consumidores, ao foco no cliente, para nos permitir ganhar dinheiro. Porque, de facto, a concorrência é muito importante. E a concorrência, que é do tamanho de bolias. E vocês são os Davids. Sem fisga, não é? Comparado com os grandes bolias que estão, neste momento, apoderados do mercado alimentar e local, vocês são os Davids e eles são os minha bolias. Mas isso não implica que não consigam ser aprendedores, que não consigam vencer e que não possam acreditar no excesso do nosso negócio. Tem que acreditar. Eu hoje trago-vos o estudo de casos. Falado em português, mas por exemplo. Neste estudo de casos que vamos fazer aqui, em conjunto, vamos abordar as ferramentas do marketing. O código que foi anterior. Tudo isto mencionava os quatro P's do marketing. Os quatro elementos que o marketing foi à disposição do negócio. Esta é a transcrição para o português. Então, as quatro elementos são o produto, o preço, a promoção e o posicionamento. E entende-se, neste caso concreto, posicionamento como ponto de venda. Ok? No nosso caso, em concreto. São os quatro P's. Ok? Então, vamos falar aqui um bocadinho o que é que é isto dos quatro P's. Quando nós estamos a falar de produto, temos que falar de produto no seu conjunto. E, no exemplo que eu vos trago, produto não é necessariamente um produto, mas todo o conceito que está à vontade dele. Ok? Então, o produto tem características, que têm que ser especificadas, têm um design, que pode ser mais ou menos atletivo, uma marca, e é muito importante esta questão da marca, a diferenciação versus a sua concorrência, e dificilmente existem produtos que estão sozinhos no mercado. Então, no nosso caso, não há de todo. Todos têm uma gama diversificada para oferecer ao seu cliente. A embalagem tem que comunicar e a garantia. Quando se fala de garantia, no nosso caso, quem vende tal, pastelaria e tal, não tem políticas de garantia, não é? Mas tem que ter condições de segurança, que criam a garantia de confiança do seu cliente. O produto, efetivamente, não é prejudicial à todo, não compromete, de alguma forma, a saúde público, a bem-estar, etc. Por isso, quando falamos do tratamento de preço, temos a parte dos registros de pagamento, dos pratos médios e dos descontos associados. Quando vamos para a promoção, e um grande enfoque aqui dentro de promoção, temos que contar com a comunicação, o que é que nós comunicamos associado ao produto, sendo que, na maior parte dos casos que aqui estão, o que se comunica é a casa. O que vai embora, depois, a comunicação produto a produto tenha que estar alinhada com a comunicação da casa, da marca que a casa quer posicionar junto ao cliente. Publicidade, uma das formas que vocês conhecem e mais algumas, as promoções, os pacotes do leve 3, pacote 2, etc., etc., todas essas questões, e o trade marketing, que é uma palavra que está agora muito em voga, que é uma disciplina, anexa ao marketing, que não é mais do que isto, de uma forma muito simples. Vou-vos dar um exemplo concreto. Quando vocês entram dentro de uma padaria, por exemplo, de uma outra padaria, e vem associado a cada pão a etiqueta com o nome desse pão. Eventualmente, se associarem à lei do nome do pão características nutricionais, estão a fazer o trade marketing. Ok? Estão a comunicar ali, positivamente. Se vocês precisam de entrarem numa farmácia hoje em dia, vocês veem publicidade no chão, nos vídeos, pendurada. Verdade ou mentira? Isto é trade marketing. É porque eu não quero entrar noutros exemplos dos vídeos, está bem? Vou dar um exemplo mais fora. Pontos de venda. Podem ser lojas. O que é que é preciso ter em consideração? O armazenamento e os canais de distribuição. Porque há pessoas que têm aqui negócios, que não passam só por ter um balcão, também têm uma rede de distribuição porta-a-porta. Ok? Há as duas situações. Ok. Então, eu vou-vos trazer aqui um estudo de carne, que é um pipoqueiro-valdeiro. que nos dá pipocas, portanto. Então, o pipoqueiro-valdeiro. Quando nós pensamos num empreendedor, num estudo caso para o marketing, pensamos nos grandes motivacionais, nos grandes empresas, nos grandes faturações. Eu hoje vou-vos trazer um exemplo de um homem muito simples, muito genuíto, muito empreendedor e que, à conta da sua pipoca, realizou uma série de sonhos. E é uma lição de vida para todos nós. Pelo menos para mim, efetivamente. Então, vamos lá. Servir as pipocas. Relaxa e se aproveite. Bom dia, vizinha. Tudo bem? É só salgada que você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bacon, né? Só salgada. Se não for na sacolinha, você perde a direita do chorinho. Opa! Olha só, vizinha, seu kit gênero e vou pôr na sacolinha, tá bom? Ai, só, só. Obrigada. Depois que você vem pagada, eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 para você passar na mão, tá bom? Tá bom, tá bom. Olha só. Ah, que beleza. Obrigada. Obrigado a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essas que ninguém oferece. Aqui na pipoca do Maldirio, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois desse processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus freguês. A pipoca é uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa e vem ter higiene dele, é muito bonita, sabe? Eu estou na cidade e eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui, mas isso nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado. Obrigado. Tudo bom para cima? Hoje a pipoca do Waldir se tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. A gente percebeu que o freguês comia a pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit higiene contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiene a gente aproveita, fazer a divulgação de todos, de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carinho, é claro que não para por ele. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim, não perder o meu freguês, por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com o óleo de soja. E hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de espiração, canola, e o mais importante é alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e que na verdade são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão Fidelidade, que a cada cinco pacotes de pipoca o freguês ganha um. Então, sempre que o meu freguês chega para pegar a sua pipoca de cortesia, para mim um motivo de festa. Porque eu tenho certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel. Aí eu tenho um processo aí que no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então, foi onde eu comecei a comprar meus uniformes. Tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes. O meu freguês terá certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei. A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para Fortaleza, trabalho. Então, a pipoca tem realizado sonhos meus também. Imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar em um hotel cinco estrelas. Coisa que nunca passou pela minha cabeça. Ganhar dinheiro. Muito bom, né? O bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E, é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje, aqui no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no anel central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende-se muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo. Porque se você começar a atirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum. O que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. O que é que eu vou fazer agora? Vou analisar os 4 P's do pipoca. Vamos ver de que forma é que ele usa as experimentas que o Marco lhe dá para digitalizar o negócio dele. Então, o que é que nós estamos aqui a falar? Qual é o produto? Toda gente concorda que o produto dele é a pipoca? Eu não concordo. O produto dele não é a pipoca. O produto do Valdívar é a experiência de comer pipoca. É isto que ele dá às pessoas. Porquê? O tipo de pipocas, ele tem muita gente com uma banquinha a vender. Eu, por acaso, estive em Curitiba, a apresentar a computaria. E conheço... Não estive com o tipo de pipoca em Valdir. Eu não permiti o tempo para isso. Mas conheci Curitiba. E conheci aquele espaço. E há, efetivamente, muita venda ambulância. Há muitos carinhos destes. Ele tem muita gente a vender pipoca. Agora, o que é que ele dá ao cliente? Uma experiência. E porquê é que eu digo que é a experiência, que o produto dele é a experiência de uma pipoca? Porque ele tem duas preocupações fundamentais. Que é o que faz com que o cliente valorize tanto a pipoca dele. A higiene de infecção. Por isso é que ele usa o álcool gel 70. Vocês vão-se lembrar ao longo do vídeo, não é? Porquê o álcool? Isto é, eu acho, nominal no seu. Porque o álcool 70 graus tem maior poderes impactantes que o álcool 70 graus. Até neste aspecto, ele vai direitinho ao símbolo. Porque como evapora mais lentamente, fica mais tempo nos exercícios a desinfetar. E ele desinfeta a bancada toda. Mas desinfeta à amostra de toda a gente. E depois ainda tem um promenor interessante. Que é, depois de lhe pagarem, mexerem no dinheiro, ele dá álcool para as pessoas que desinfetarem as mãos e comerem pipoca com mal. E depois tem uma outra preocupação, que é a saúde. Ele deixou de usar o óleo de girassol, deixou de usar o óleo de soja e passou para o óleo de girassol por causa da preocupação do colesterol. Porquê? Porque o óleo de soja atinge pontos de fuma aos 180 graus. E o óleo de girassol, nós devemos. E então é um óleo com maior durabilidade. E ele converte sem, por isso, aumentar o custo da pipoca. Em termos de preço, nós não temos menção do preço da pipoca. Mas há uma frase que ele diz, que é reguladora da política de preço dele, que ele diz 30% da minha receita líquida, ou seja, da margem limpa dele, depois de tirar os custos, ele aproveita para reinvestir. E investiu nas fardas. Para poder ter uma farda gravada pelo dia da semana, para garantir ao cliente que a farda está limpa. E que é mudada todos os dias. E quando ele diz que investe 30%, significa que, de facto, não tem uma política de preço de combate. Ele está com valor acrescentado. E a pessoa, e dizia-lá, a avalhosa, que a pipoca era muito especial. E que ela vinha debaixo da cidade só para poder comprar. Aliás, a cidade não deixava de falar. Em termos de promoção, o que é que ele faz? Ele associa-lá aquilo a um kit higiênico. O que é que é isso, kit higiênico? É o guardanapo, para as pessoas limparem as mãos depois de comer a pipoca. O palito, porque a gente sabe que, efetivamente, o mito fica preso nos dentes. E uma orçada de menta, a bala de menta, para dar cor na boca, para não ficar com o hálito comprometido. E, de facto, junto com o kit higiênico, ele ainda faz a comunicação. No saquinho onde está o guardanapo, o palito e etc. Ele tem impresso, uma pequinha, onde explica todo o processo da pipoca dele. E o que é que ele evidencia? O processo de desinfecção, todos os passos, etc. A questão de usar o óleo de girassol. E ele divulga e comunica no kit higiênico, no evólogo do kit higiênico. E, depois, em termos ainda de produção, de inspecção de unidades. Que, na compra de cinco pelo parque, ele oferece um parque de pedia. E isto já é uma coisa, realmente, debatida em termos de... Canal da Oreca, não é? Nomeadamente, os franchisados que se vê nos shoppings. E também já se começa a ver nos nossos jogadores, nos nossos galpões. Que ele associa uma frase que é Oba! Chegou às dez. Ou seja, o Oba é a comunicação que ele faz ao cliente dele, da felicidade que ele sente do cliente dele ter chegado aos dez papados. Porque isto significa que continua a comprar. Ele passa esta satisfação para o seu cliente. Ainda temos a questão do departamento diário. Toda a farda dele, que vocês estiveram atentos, tem, nas costas, a pipoca de Valdir. Está lá comunicada, na própria farda, a marca dele. Ele usa tudo para fazer comunicação da sua marca. Desde as coisas mais pequeninas às maiores. E a própria farda serve para comunicar. O que é que ele revela aqui? Comunicação, publicidade e um foco muito grande no cliente. E esse foco muito grande no cliente está no facto dele gravar cada uma das fardas com o dia da semana. A farda da segunda, a farda da terça, a farda da quarta. Que é, efetivamente, uma garantia de higiene para quem vai comprar a pipoca. Ok, em termos de posicionamento. É um ponto de venda ambulante, mas com o enfoque de ele não se dispersar. Atenção que isto não é negra. Ok? Atenção que, no caso dele, estamos a falar de um espaço limitado. Ele faz uma opção de modo ou não produto. Porque ele quer ser conhecido como o melhor tipo-oqueiro do Brasil e do mundo. Quem estava até. Porque ele já viajou por todo o mundo a falar deste seu negócio e deste seu empreendedorismo. Mas isto não é negra, não é? Porque no negócio, no caso de pastelaria e pagaria, tem que haver diversidade. Tem que haver diversidade. Pés embora, existem casos, que vocês também conhecem, que são conhecidos por ser monoproducto. Como é o caso do Pastel de Leia. Sem eu ter qualquer tipo de comissão da publicidade que vocês possam fazer, mas que é um ícone de Lisboa, do Pastel de Leia, que é um caso de monoproducto que teve sucesso aos outros. Há os curatelos não sei quem, há não sei quem, há as quejadas da Triquita, o Pastel da Triquita, aliás, são exemplos onde o monoproducto foi a estratégia que foi seguida. Mas que não é regra. Não significa que seja regra. Mesmo no caso das pagarias, nós também temos algumas que seguiram essa estratégia de monoproducto. Mas, mais, nas que não têm balcões de venda direta. Poucos da América. Acabo de mostrar que há hoje um pouco de estar. Mas o Pastel só faz pão de mafra e não tem um balcão para algum ver. Aí, estamos a falar de tipo de estratégia. Agora, quem tem um balcão, tem, nesta realidade, tem que ter uma certa diversificada. Eu acho que o Hipóquer Valdir tem um tipo de pê. que o Leila Kotler mencionou. É o que ele está. Ele, de facto, é carinho. Ele, de facto, é uma pessoa simples. Jumina. Nunca pensou que ia agarrar no avião. Nunca pensou que ia ficar aleijado num hotel de cinco estrelas. Mas, se ele falasse com, eventualmente, a concurrência dele e dissesse, eu vou criar um fito higiênico e vou falar isto, vou nadar, vou pôr um palito, vou conseguir... Mal falhava que ele virou para a cabeça. Onde é que a gente vai... Como é que a gente faz dinheiro na pipoca para pagar o fito higiênico? Se ele se virasse para a concurrência e dissesse, bem, eu vou reinvestir aquilo que eu ganho todos os meses para fazer uma farda gravada com a vida certa. Só, está maluco. Não vai ganhar dinheiro nenhum, nem vai ganhar para a sopa. Mas ele, de facto, acreditou. E... Acreditou e tornou-se um fenómeno. Tornou-se um caso de estudo. E, como precisamos, fomos dele. Eu, pessoalmente, gosto muito desta frase que o Sr. Alcísio me diz. Eu gosto do impossível, por lá, a concurrência é menor. E, de facto, é isso. Não tenham... Não tenham... Não sejam existentes a lançarem-se como novidades. Porque se alguém, como a Valdir, que tinha apenas aquilo, não é? As ferramentas, à partida, eram muito limitadas. E conseguiu, com tão pouco, tinha à disposição. Fazer a diferença, não é? Vocês têm, obviamente, que estão a fazer a mais. Esta é a minha opinião, de facto. E acho que a vota não estará muito longe disso, depois de terem visto este exemplo. Obrigada por acreditarem. É isto que eu tenho para vos dizer. Aplausos.